Agora a dica é para quem tem de 15 a 29 anos e mora em Aparecida. A Prefeitura abriu inscrições para três cursos de qualificação. As aulas vão ser oferecidas de graça no mês que vem. No Céu das Artes, no setor Parque Flamboyan, Aparecida de Goiânia, a sala da Estação Juventude 2.0 já foi equipada com 13 computadores para receber os alunos. Estão sendo ofertados os cursos de assistente administrativo, assistente de recursos humanos e informática. O projeto é uma parceria do governo federal com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia e a iniciativa ajuda a inserir os jovens no mercado de trabalho. Os alunos de escola pública têm uma dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Então a gente da Prefeitura de Aparecida está proporcionando esses três cursos para jovens de 15 a 29 anos e que sejam moradores da cidade. No total são 96 vagas e os estudantes podem se inscrever até o dia 1º de novembro. São três canais básicos. O primeiro é aqui onde a gente está, na sede do Estação Juventude, onde nós faremos os cursos, aqui na Praça Céus do Parque Flamboyan e Aparecida. E outros dois canais são telefones. O telefone da nossa Secretaria Executiva de Juventude, que é o 3545-5447 e o canal de WhatsApp também, que é o 98448-6654. As aulas começam no dia 4 de novembro e os cursos têm três meses de duração. No final, os estudantes vão receber certificado de conclusão. Então, as pessoas vão ter os cursos do patrol. O segundo volta, as semanas warerem a Meer ou vizテキ 개ç voreração. O segundo, acho que são rígidas que são seteiros Juventude, e, em um futuro, a gente tem turistas de at Bottoli cheias, O que é isso?